Salve, salve rapaziada, aí ó, começando mais um vídeo no canal, se quer novo no canal já se inscreve, já deixa seu like aí, curte, compartilha com geral pra tá ajudando a nós crescer, certo? Pra tá ajudando, divulgando nosso trabalho aí pra vocês também, pra trocando uns conhecimentos aí com vocês sobre a área, a barbearia e tantos quantos outros aí, se vocês quiserem comentar no vídeo aí pra não estar tirando dúvidas E é isso rapaziada, tava meio sumindo do canal aí, resolvendo algumas coisas, mas quero voltar a gravar aí, eu sempre tô postando uns shorts de vídeo aí, pra quem não sabe, uns vídeos curtos, pelo menos dos cortes aí pra vocês tá vendo, certo? Mas uns vídeos assim, uns vlogs, tava meio difícil pra mim, mas comenta aí se vocês querem uns vlogs também, deixa uns comentários aí que eu vou tá respondendo E aí, quando a gente tá tirando a dúvida aí, que eu faço mais vídeo aí pra vocês assim, mostrando minha bancada, as coisas, o que eu fiz aqui Então, pra quem não viu no vídeo anterior, se esse barril não tinha, comprei Então, por enquanto tá aqui pra eu apoio algumas máquinas, alguma coisa, mas também é um projeto que eu vou fazer nele depois Só mudar de lugar mesmo pra outras coisas, certo rapaziada? Tá vendo aí, ó, tá atualizando É, aqui, eu acho que já tinha, mas não tinha Essa parte aqui eu vou tirar também Vou colocar ele ali pendurado Tá batendo só ali, porque eu tirei a água, rapaziada Por isso Mas se não, não deixava ali não E eu tirei o todo também Mandar fazer outro todo, tava ruim Não sei se vocês já viram essa plantinha também, ó Se no outro vídeo eu já tinha, mas Então, aos poucos eu tô mexendo aqui, rapaziada Certo? Ó Aí o que mudou também, ó Sofazinho, rapaziada Ainda bem, chegou um sofazinho pra nós Mais conforto possidente pra nós também Quem viu no vídeo anterior, aí, ó Tava esse aqui, ó Esse de palestrinho que eu mesmo fiz Pra você que não tem uma condição Você tá começando agora, tá ligado, né, rapaziada? Tudo é meio difícil pra nós Mas não pode desistir, então Ficou um bom tempo aí com nós Tá aqui ainda, mas Eu vou tirar ele daqui É só temporário Vou levar pra outro lugar Sem ser aqui no salão E agora tem um sofazinho, ó De couro, rapaziada, ó Certo? Pra tá melhor atendendo aí E acompanha aí Deixa nos comentários Muito importante Que eu tô querendo mudar As coisas, aparência Colocar umas coisas ali, ó No fundo, certo? Uns planos futuros aí Aqui pra frente Trocar essa cadeira também Muita coisa, rapaziada E sempre tá melhorando Certo? Então Vim atualizar vocês aí, ó Como tá ficando Mandar um 360 Na barbearia Não sei se já tinha também Mas eu coloquei ali, ó Espelhozinho Pra você ver E ali dentro Tá aberto Umas coisinhas Pós-colorante Tinta E essas coisas Então quem é novo no canal Seja muito bem-vindo É... Tamo junto Curte aí o vídeo Certo? E macho, rapaziada Deixa nos comentários Que tipo de vídeo Vocês querem aí Eu vou estar trazendo aí Pra vocês Acompanhem o canal E tamo junto Salve pra todos Tchau Tchau Tchau